E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago mais uma super dica para o Yahoo. Você que utiliza o e-mail do Yahoo vai gostar muito desta dica. A dica é de como você voltar o Yahoo para a versão antiga. O que acontece? Eu entrei aqui na página do Yahoo e vou clicar aqui no meu e-mail. Só que quando eu cliquei aqui em cima do meu e-mail, eu fui notar que ele mudou o layout. Então ele mudou todo o layout do meu Yahoo e eu não gostei dessa nova caixa de e-mail. Por quê? Eu não gostei nem do layout aqui das cores fortes que está azul e também não gostei da forma que ele organiza, da forma que ele deixa que eu não gostei. Para você voltar ele para a versão antiga, a versão clássica mais utilizada, você vai fazer assim. Ele está aqui com a versão atualizada. Você vai vir até a opção aqui de cima, nessa aba, até a engrenagem de configurações. Cliquei em cima de configurações, eu tenho algumas opções. Eu posso mudar o tema, dependendo, eu vou mudar o tema e aí eu fico mais confortável com esse novo tema. Tem aqui algumas opções que ele me deixa escolher. Ou aqui na parte de baixo eu tenho a opção voltar para o meio clássico. Então eu vou voltar para o e-mail clássico. Não quero mexer no layout, não gostei mesmo e é isso que eu quero fazer. Vou voltar para o e-mail clássico. Cliquei em cima dele. Ele diz aqui uma mensagem, que pena, se tiramos a falta, quer ouvir um feedback. Você pode colocar qualquer coisa aqui, não gostei do layout, somente isso. Não gostei do layout. Layout, somente para dar uma resposta para eles. E você clica em voltar para o e-mail clássico. Está vendo aqui? Você tem algumas opções, sinto a falta dos novos temas. Outro motivo, não gostei do layout. Voltar para o e-mail clássico. Clicou em cima dele. Ele vai fazer aqui uma nova atualização, na parte de cima. E ele vai voltar para o e-mail clássico. Era isso que eu queria. Voltou aqui para o meu fundo. Cinza, cinza. A organização das mensagens aqui está maior. As mensagens estão sendo mostradas até o final. Eu gosto mais dele aqui, nessa parte clássica mesmo. Sem muitas cores, sem muitos recursos. Mais básica, mas é mais confortável para mim. Por isso que eu queria trazer essa dica e opção para vocês. De como voltar para o e-mail clássico do Yahoo após ele ter sido atualizado. Bom pessoal, a dica de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima.